Música Duas ou mais batatas grandes 150 gramas de mussarela ralada no ralo grosso 150 gramas de presunto ralado no ralo grosso ou picadinho Uma colher bem cheia de margarina 4 colheres de creme de leite Sal a gosto Cheiro verde a gosto O primeiro passo é você pegar a batata com casca E fazer alguns furos com o garfo na batata Em toda a batata Agora vamos levar as batatas ao micro-ondas por 12 minutos Música Depois dos 12 minutos no micro-ondas Nós vamos retirar uma tampinha da batata E com uma colher nós vamos cavucar toda a batata Para tirar a polpa dela Vocês podem ver que a gente tira o máximo que a gente puder da massa da batata Deixa como se fosse uma cumbuquinha E agora com a polpa que nós vamos fazer o recheio Nós vamos amassar bem a batata com o garfo Bom, colocamos a margarina Misturamos bem O sal Que é a gosto Então a gente coloca só um pouco para depois experimentar O creme de leite Música 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 O presunto O cheiro verde Música E um pouco da mussarela Que o restante nós vamos deixar para colocar em cima Para levar ao forno para gratinar Música Música Bem, depois do recheio pronto Aí nós vamos rechear as cascas da batata, né Que nós tiramos a polpa Pode colocar bastante recheio Agora nós vamos salpicar com a mussarela Música E levar ao forno Para derreter o queijo e gratinar por cima Bem, essa foi a sugestão de hoje A batata assada recheada Lembrando ainda que você pode estar usando Outro tipo de recheio a seu gosto Pode ser frango desfiado Pode ser bacon, camarão O recheio que você preferir E se você quiser fazer alguma encomenda De algum outro tipo de prato Marmitec, salgados para a festa Nós trabalhamos com todos os tipos de salgados É só ligar e fazer a sua encomenda Música Música